Grande é aquele que serve, diz Jesus no Evangelho de hoje. Existe ali uma certa disputa entre os apóstolos, o Senhor, de quem será o maior? Quem sentará à direita, à esquerda, de Jesus no reino? E o Senhor não desperdiça a oportunidade para então ensinar os seus apóstolos. Maior é aquele que serve. Autoridade é serviço. A sua relevância, a sua importância está exatamente em fazer da sua vida um dom, oferta, serviço aos seus irmãos. É assim que sereis então considerado grande no reino dos céus. Por mais que aqui na terra não tenha nenhum reconhecimento, como Jesus, que a palavra vai dizer, passou a vida fazendo o bem, mas está a caminho de Jerusalém onde será crucificado, onde será flagelado, onde será morto. Mas o Pai o ressuscitará, o Pai o glorificará. E é essa glória que eu e você nós devemos buscar. Uma glória em Deus. E de maneira ainda mais precisa, buscar a glória de Deus. Buscar a glória de Deus. E é Deus mesmo então quem nos fará adentrar no seu reino. Como diz hoje a palavra, Jesus vai dizer, não cabe a mim, mas ao meu Pai. Cabe ao meu Pai conceder o lugar à minha direita, à minha esquerda. Nós jamais nos arrependeremos em buscar a glória de Deus nos mais diversos acontecimentos do nosso dia. E glorificamos a Deus exatamente quando nós servimos. Não quando nós somos servidos, mas quando nós servimos. E é esse o verdadeiro sentido de autoridade. Você foi constituído chefe, chefe sobre a sua família enquanto pai. Você que foi constituído, até mesmo lhe foi confiado a autoridade na sua empresa, sobre tantas pessoas. É para fazer dessa autoridade serviço. Você que foi escolhido como coordenador, coordenadora no ministério. Você que é colocado ali à frente do rebanho de nosso Senhor, é exatamente para servir. E a tua fidelidade nesse serviço, buscando glorificar a Deus por meio deste serviço. Que vai então te tornar grande, é o que diz Jesus. É o que diz Jesus. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. O Filho do Homem veio para servir, para dar a sua vida. E nós muitas vezes condicionamos o nosso serviço. Eu vou servir, mas eu só sirvo até aqui. E Jesus está dizendo, o serviço, ele deve culminar com a oferta da própria vida. Muitas vezes nós deixamos que o nosso serviço seja tolhido, porque o outro não reconhece. Eu não vou servir mais aqui, eu não vou vir mais na igreja, eu não vou mais organizar aqui as cadeiras, limpar os bancos. Eu não vou mais fazer parte da equipe de liturgia, a equipe de acolhida. Não, porque eu não sou valorizado, porque o meu trabalho não é reconhecido. Mas a recompensa, ela vem do Senhor. E o Senhor vai dizer em uma outra passagem, que nós somos felizes sim, quando a nossa recompensa não é aqui. Inclusive, Ele fala que uma mão não sabe o que faz a outra, porque o Pai que está no céu e que vê todas as coisas é quem nos recompensará. E quando eu me coloco então a serviço, eu estou fazendo isso, não porque eu quero ser visto, isso é muito perigoso. Olhem como eu estou servindo, olhem como eu estou me doando, olhem o que eu estou fazendo. Não, 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 não é esse o Espírito. Mas é por amor a Deus. Eu estou, e senão nós vamos cair naquele farisaísmo, não é? Os mestres da lei, os fariseus que ainda ontem Jesus falava, veja, eles fazem tudo isso apenas para serem vistos. Não, mas fazer por amor a Deus. Muitos dos serviços, eles se dão no escondimento, mas tem muitos serviços também que nos fazem com que nós apareçamos. E aqui a questão não está em esconder-se ou em realizar um serviço visível, mas é o coração, eu faço por amor a Deus. Porque, por amor a Deus, buscando a glorificação de Deus, eu entendo que a minha vida é um dom para ser ofertado. A minha família, aos meus colegas de trabalho, no exercício da minha profissão, no exercício do meu ministério, na minha comunidade paroquial. Quantas pessoas que, hoje, já não servem na sua comunidade paroquial, porque entraram naquela ideia do final de semana, não é? O final de semana é para mim. Não tem essa história de final de semana para mim, filho. Não tem. Isso é uma cultura pagã. Na verdade, o domingo é o dia do Senhor. Saia desse lugar o quanto antes. Saia desse lugar aí, desse domingo o dia inteiro, deitado no sofá, acompanhando toda a programação de uma TV. Não, o domingo não foi feito para isso. Você precisa de um descanso. Nós precisamos descansar. Mas não podemos ceder a essa cultura pagã de, ah, o final de semana é para mim. E as nossas igrejas não têm pessoas que servem no momento de mais movimento que é um final de semana. Ah, mas eu trabalho de segunda a sexta. Eu preciso descansar no final de semana. Nós precisamos descansar todos os dias. Existe um tempo para cada coisa. Não é debaixo do céu, nos diz a palavra. Eu não tenho que descansar, ou seja, dormir um sábado e um domingo inteiro. Não. Mas eu preciso, outro dia, alguém me dizer, irmã Maria Raquel, dormir em excesso faz tão mal quanto não dormir nada. Outras pessoas tomadas pela preguiça. Nós precisamos fazer da vida um dom. Se de segunda a sexta você viveu para o seu trabalho, que bom, sábado e domingo é para o Senhor. É claro que todos os dias nós precisamos fazer, todos os dias nós precisamos estar para a nossa família, para o nosso trabalho, para o Senhor. Mas o domingo, por excelência, muitos de nós exatamente não vamos ao trabalho, porque o domingo é um dia consagrado ao Senhor. Na mentalidade pagã, é apenas uma pausa entre o trabalho da sexta ou do sábado e a segunda-feira. Para nós cristãos, não. Um dia consagrado ao Senhor, onde eu participo da missa dominical, onde eu me coloco à disposição, já que durante a semana eu não posso. Então eu tenho um sábado e um domingo ali para colocar à disposição da igreja, assumindo a missão de catequista, assumindo uma pastoral, assumindo no Ministério de Música. Entende? E eu tenho certeza, não vai faltar aquele tempinho de ir numa praia, levar a família, fazer um programa diferente. Não vai faltar, porque existe um tempo para cada coisa. Isso na vida religiosa, nós aprendemos muito esse valor da disciplina. As coisas precisam ter hora para começar e para acabar. A gente quer que a reunião ministerial tenha hora para acabar. Mas a gente faz o churrasco em casa e nós não queremos hora para acabar. Deixa até o outro dia. E aí a gente se excede. Entende? Estou falando isso para você porque é saudável. A gente precisa de disciplina. Não existe cristão, não existe vida espiritual sem disciplina. Que horas nós vamos começar? Que horas nós vamos terminar? Isso é saudável. Isso faz com que, inclusive, nós valorizemos. Ai, irmão Maria Raquel, mas tudo é tempo, tudo é marcado. Nós precisamos de uma organização mínima no nosso dia. Para que depois você não chegue e diga assim, ah, não fui à missa porque fiz um churrasco lá em casa e o churrasco se estendeu tanto e não deu tempo ir à missa. Eu não vou nem completar o que eu pensei. Mas você sabe? Né? E como é terrível quando a gente mente para nós mesmos, mentimos para Deus. Para Deus a gente não pode, não consegue mentir. Porque a gente, Deus, a gente não engana. Nós vamos enganando a nós mesmos. Entende? Então não vai faltar o tempo. do lazer com a família, do estar, participar da Santa Missa, servir na igreja, se colocar como como um catequista, se colocar como à disposição para limpar, para acolher. Isso é muito importante. Jesus está falando desse serviço. Jesus está falando grande àquele que serve. Ah, o dia que nós compreendermos isso, nós vamos parar de ter tanta dificuldade dentro de casa, no ambiente de trabalho, não é? Nas nossas comunidades paroquiais. Porque, sobretudo ali quando não existe uma recompensa humana, grava isso no teu coração. É Deus que te recompensará. Deus te recompensará. E como eu falava outrora, né, lembrando de Santa Terezinha, que quem ama não sabe calcular, Deus, Ele, a sua generosidade é infinita, né? Ele fala, eu recompensarei com cem vezes mais, cem vezes mais, né, aquele que deixa tudo por amor a Ele, por causa do reino dos céus. cem vezes. Gente, Ele podia dar o dobro, Ele podia dar o triplo, Ele podia dar até dez vezes mais, mas Deus diz, eu vou dar cem vezes mais. Vale a pena. Interessante que, nesse serviço, né, nessa vida que se faz oferta, nós somos felizes. Nós somos imensamente felizes. Porque compreendemos, então, que estamos realizando a nossa missão. Com todas as suas dificuldades, os seus dessabores, os seus sacrifícios, as suas renúncias, mas eu estou cumprindo a minha missão. E podemos dizer, então, no final de tudo, né, somos, sou servo inútil, eu não fiz mais do que a minha obrigação, né, não fiz mais do que eu deveria fazer. Bendito seja Deus, porque só o Espírito Santo para nos dar essa mentalidade, né, para vencer em nós a mentalidade pagã que se difunde, essa mentalidade mundana que nos cerca, que nos faz fugir do serviço, fugir do sacrifício, fugir da oferta. Nós encontramos, então, pessoas cada vez mais adoecidas, pessoas cada vez mais fechadas em si mesmas, né, e infelizes, precisando de vários, precisando de tantos subterfúgios para poder viver, sobreviver, mas que já não sentem paz, já não encontram mais um sentido para permanecer, para a vida, já não são felizes, porque esqueceram que a vida é um dom e como tal, deve ser ofertado a Deus. Amém? Grande no reino dos céus é aquele que serve. Quem quiser ser o primeiro, se faça então servo de todos, de todos. Exatamente a experiência do pai, da mãe de família que serve. Exatamente a experiência que deve ser do coordenador, daquele que está à frente. Mas, claro, esse não é um chamado apenas aqueles que por alguma razão são chamados a exercer uma autoridade. Até porque uma autoridade nos foi conferida pelo nosso batismo. Mas esse é um chamado que pertence a todos nós. Os filhos que servem em casa, desde crianças, já vão aprendendo a importância do serviço, a importância do trabalho unido com a sua família. você que é chamada a colaborar ali na pastoral, na sua empresa, você que é chamada a colaborar a servir também. Através dos dons, dos talentos que Deus lhe deu. Lembre-se de que quem enterra os talentos, lembre-se do que aconteceu naquela parábola, foi tirado dele. mas aquele que fez render lhe foi dado muito mais. É isso que acontece com a gente. Quando nós servimos, quando nós rendemos então os talentos que Deus nos deu, nos é dado muito mais. Tem pessoas que pensam em estar perdendo, mas na verdade estão ganhando. Nós estamos ganhando. Quando ofertamos o nosso final de semana, quando ofertamos aquelas tantas horas de sono e falamos não, eu posso dormir mais um pouco para poder servir nesse outro tempo. Você não perdeu, você ganhou muito. Você ganhou muito. Servi. Servi. Vamos proclamar esta palavra assumindo esse propósito. Não desperdiçar as oportunidades de serviço que Deus te dá. Né? Largando o nosso coração, sendo generosos para com o Senhor que tanto nos amou, para com os nossos irmãos, porque Jesus é o nosso modelo. Se Ele serve, nós também serviremos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 20, versículos do 17 ao 28. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, Ele tomou os doze discípulos à parte durante a caminhada, disse-lhes, eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido e Jesus perguntou O que tu queres? Ela respondeu Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, uma à tua direita e outra à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam Podemos. Então Jesus lhes disse De fato vós bebereis do meu cálice mas não depende de mim? Conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda? Meu pai é quem dará estes lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros dez discípulos ouviram isso ficaram irritados contra os dois irmãos Jesus porém chamou-os e disse Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro seja vosso servo pois o filho do homem não veio para ser servido mas para ser vir dará sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação glória a vós Senhor. O Senhor coloca muito forte em meu coração esse propósito que nós precisamos assumir hoje. Abraçar o serviço mas mais do que isso abraçar o serviço com generosidade de coração e nós experimentaremos aqui uma grande alegria abraçarmos o serviço aos nossos irmãos com generosidade de coração serví-los por amor a Deus buscando a glória de Deus e grandes coisas na sua vida se fará tenha certeza disso grandes coisas obrigado Senhor por esta palavra obrigada porque o Senhor nos orienta graças a vossa palavra nós não ficamos perdidos à deriva em meio a tantas máximas do mundo tantas mentiras diabólicas não nós somos orientados somos libertos e curados pela força e poder que há nesta palavra obrigada Jesus nós vemos juntos pelo poder que lhe concedeu Deus Pai Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém pela sabedoria que ele concedeu Deus Filho Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém pelo amor que ele concedeu Deus Espírito Santo Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém então eu quero convidar você se organize você que ainda não chegou mas dá tempo você iniciar o retiro quaresmal com a gente às quatro horas no Rosário da Madrugada aqui no nosso canal Irmã Kelly Patrícia Oficial Instituto Récide às 14h30 temos a Hora da Misericórdia e 19h o Poderoso Terço do Combate não fique fora tem uma multidão de pessoas fazendo a experiência do sobrenatural colhendo os milagres de Deus na sua vida estamos esperando você chegar venha convide outras pessoas tenho certeza que será maravilhoso tá bom compartilhe essa palavra e faça esse convite a muitos Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro se Deus quiser Tchau